Música Ouvidos eu não dei Só acreditei O que guardei em ti Porque pra mim bastar Saber que te amava E te esperei aqui A saudade não chegou primeiro Imaginei você depois Mas é assim que a vida passa E hoje eu sei que nunca mais Nós poderemos ser nós dois Nunca mais Nós dois nunca mais Outra vez Nunca mais o amor que a gente fez Nunca mais Nunca mais Nunca mais Quem ama espera Nunca mais Nunca mais Quando quem a gente